Bom pessoal, obrigado pela sustentabilidade de vocês, estou muito feliz de estar aqui hoje também, acho que foi uma jornada bem grande ali, bastante aprendizado, bastante dificuldade, mas estamos aí hoje apresentando para vocês. O meu trabalho é sobre o uso de inteligência coletiva para mapear caminhos acessíveis na cidade. Qual foi a nossa motivação? A gente sabe que a nossa sociedade hoje é uma sociedade que não inclui, principalmente os portadores de deficiência. Então a gente vê calçadas esburacadas, muito problema na cidade, até mesmo para a gente que não tem deficiência, são pessoas comuns a gente vê que a gente tem dificuldade de andar hoje em dia. Milhares de pessoas com algum tipo de deficiência, elas são discriminadas, impedidas por nossa sociedade de exercer a cidadania plena. E segundo um relatório do Mobiliza Brasil em 2013, apenas 10% das calçadas brasileiras são acessíveis. Então a gente se motivou para tentar fazer isso um pouquinho melhor. Os deficientes físicos, os usuários, eles só querem chegar, eles querem ter uma cidade melhor. Mas eles encontram isso pela cidade. Uma guia, uma calçada tátil dessa forma, toda torta, uma calçada cheia de degrau e impossível uma pessoa andar. A gente trouxe um videozinho motivacional só para... Carol, Rafael, Thalita. A galera da minha rua. A gente solta pipa, joga vôlei e aposta corrida com a cadeira supersônica Turbo Power. São muitas brincadeiras, vários desafios. Mais nada que se compare aos desafios que a Thalita enfrenta todo dia. Nem toda calçada tem rampa e algumas são cheias de buracos. Banheiro adaptado? Quase não se vê. Nem todo ônibus para quando o cadeirante faz sinal. E tem gente que está sendo carro na vaga destinada a eles. Como é? A lei estabelece normas gerais e critérios básicos para a promoção da acessibilidade das pessoas com deficiência ou mobilidade reduzida. Infelizmente, tem gente que não respeita a lei. E você? Respeita? Então, o que a gente respeita? A gente tenta, mas, na maioria das vezes, não. Então, é necessário fiscalizar e mostrar esse problema para a sociedade. Então, a nossa ideia foi baseada em inteligência coletiva, utilizando a inteligência desses próprios usuários, da nossa, da minha e da sua, desenvolver uma plataforma para que a gente conseguisse fazer o mapeamento desses caminhos acessíveis na cidade e, no futuro, para que isso sirva para a melhoria na cidade ou até mesmo para a melhoria de um cadeirante ou um oficínio visual, conhecer um lugar para onde ele vai. Uma forma de fazer isso são as tecnologias de informação e comunicação como forma de reduzir as barreiras culturais e sociais da sociedade, como já dizia Malone, e utilizar a inteligência coletiva como forma de, a partir de grupos de pessoas, todos nós, sermos submetidos a desafios e tentar resolver os problemas da sociedade. Mas, o que é inteligência coletiva? Inteligência coletiva existe há muito tempo e ela ganhou advento a partir da Web 2.0. É um tipo de inteligência que surge compartilhada, que surge da diversidade de muitos indivíduos, todo mundo na sua diversidade, e ela explora colaboração, coletividade, trabalho em grupo, coordenação em tempo real, sempre com um objetivo em comum. Então, a gente acredita que o esforço coletivo pode ser tão longo quanto o esforço de um profissional. E, aqui nesse projeto, também, a gente utilizou uma perninha ali, que é o ProudSense, que é baseado aqui no Vipeng 2015, usuários portando dispositivos móveis conectados à internet, requisitantes de serviço, que, na verdade, somos nós, pedindo dados de acessibilidade, dados enviados para uma plataforma, e esses dados são pagos, recompensados, de acordo com fatores motivacionais, que pode ser dinheiro, pode ser amor, glória, baseado naquilo que o Malone dizia ali. Qual que é o objetivo geral da nossa dissertação, então? Avaliar como inteligência coletiva, como forma de alimentar um sistema de mapeamento, de mapas acessíveis, avaliação de local, na cidade, para deslocamento de pessoas com deficiência. Para atingir o objetivo geral, a gente propôs quatro objetivos específicos. Qual que é a função disso? A função disso é a gente pesquisar sobre o problema, aprender sobre ele, construir o artefato, testar o artefato e avaliar com o público real. Então, a gente elaborou os quatro objetivos específicos de forma que a gente conseguisse atingir esse ciclo completo de aprendizagem, para a gente ter um artefato que realmente seja útil para a população. Então, o primeiro objetivo específico, a gente fez uma, é identificar, né, na literatura atual, se já existia ou não sistemas desse tipo, e sobre quais premissas eles estavam construídos. Como atendiam, né, 100% o que precisa, se tinha, se era um teste, se era um artefato ou adicional. O segundo objetivo específico foi mapear, na literatura, né, como o usuário se motiva a contribuir com um sistema desse tipo. Entendeu? Por que que o usuário, ele começa a contribuir ou para, então a gente fez uma revisão de literatura, né, uma revisão sistemática, focada nisso para entender um pouquinho os fatores motivacionais do usuário. A seguir, o nosso terceiro objetivo específico foi desenvolver, né, um sistema que, atendo o que a literatura já sugere, além de explorar outras fontes de dados. Então, a gente precisou construir o artefato para que a gente conseguisse atingir o objetivo. E o último objetivo específico, né, com a função de avaliar e medir, a gente fez uma avaliação desse sistema com alguns usuários de potencial e a gente discutiu as implicações disso para a academia e para as pessoas. Quais são os procedimentos metodológicos utilizados na dissertação? A gente partiu de uma base teórica, né, como eu disse ali, o primeiro e o segundo objetivo específico. A gente partiu para uma base de desenvolvimento e validação do usuário. A gente desenvolveu o aplicativo e testou o aplicativo com um grupo de alunos aqui no UTF, né, essa validação, ela gera feedback. Também a gente aplicou uma server com alguns usuários para complementar os requisitos ali, né, de acordo com o primeiro objetivo específico e com o segundo, cruzar e ver se a literatura já trazia tudo aquilo que um sistema desse tipo poderia ter incluído aí o feedback desses usuários. E, por fim, a gente teve uma etapa de validação que é alguns testes realizados com usuário em ambiente real. Qual foi a metodologia utilizada no primeiro objetivo específico? Fizemos uma revisão sistemática de literatura, baseada no protocolo de Kitman, pesquisamos em várias bibliotecas digitais, Google, Digital Library, Preaudi, Capes, e a partir de 522 artigos previamente selecionados, chegamos a um total de 43, tá. E aqui a gente vê, né, que é um assunto que nos últimos anos tem crescido o interesse, né, a gente vê como uma... O que a gente achou nessa primeira pesquisa, né, que ajudou bastante a gente? A gente já tinha visto que desses 43 trabalhos, tá, 12 deles já tentavam utilizar a inteligência coletiva de alguma forma, tá. A gente viu desses trabalhos que todos os sistemas que estavam sendo desenvolvidos para deficientes físicos, eles estavam com foco em software. E a maioria dos sistemas que estavam sendo desenvolvidos para deficientes visuais estavam um foco em dispositivo. Então, tentar desenvolver algum dispositivo para que eles conseguissem utilizar esses sistemas, tipo o mapa tátil, tela em braille, etc. E aí, a grande maioria dessas pesquisas ainda tratavam mapas estáticos, sem atualização de dados. Vimos também que a maioria dos trabalhos, né, eles tinham pouca integração com outras plataformas, por exemplo, ah, ou o dado era gerado pelo usuário, ou o dado era trazido de dado aberto. Mas não tinha, assim, um esforço para que tivesse uma inclusão de várias fontes de dados no mesmo aplicativo, no mesmo sistema, para que a gente conseguisse ter uma informação melhor. E a gente também não identificou que nenhum desses sistemas até então tinha informação também de piso tátil na cidade, de mapa tátil, para que pudesse ser consultado por um deficiente visual. E a gente não tinha visto, né, também nenhuma solução que propôsse atender os dois públicos. Ou era para um, ou era para outro. Uma segunda, né, revisão sistemática da literatura, então, foi feita para a gente tentar entender quais são os motivos, né, que ele vai visualizar usar sistema desse tipo, contribuir, colaborar e manter motivados quando a questão do esforço aumenta, tá. Então, a gente fez também uma nova revisão sistemática de literatura, também várias bibliotecas digitais. E aqui nesse sistema, como a gente não limitou muito a mapas acessíveis, a gente teve uma base muito grande de artigos, tá. Então, baseado em também critérios metodológicos, a gente saiu de 2.800 artigos até chegar num total de 48 filtratos. Também a gente pode ver aqui um aumento grande no interesse de estudar a motivação do usuário nesse tipo de sistema, tá. Quais foram os achados desse segundo objetivo específico? Nós identificamos 18 formas diferentes de incentivo de usuários para coleta de dados, né, em sistemas de bravo sense. Em sistemas em geral, a gente fez uma relação com o Malone e a gente discutou. Em sistemas em geral, quando você não tem um conhecimento social, você não tem uma, algo que vá ser útil para a população em geral, todos os sistemas são, na maioria deles, motivados por dinheiro e glória, tá. Então, recompensa financeira é muito usada nesse caso. Por exemplo, lá, quero fazer uma pesquisa de campo. Eu usuário para coletar dados, aí eu pago uma taxinha, tem muito o Amazon Turk lá. Vou mapear um ponto de Wi-Fi que isso vai me servir para um esquema comercial. O pessoal vai apagar porque não tem um cunho social explícito, tá. Em sistemas de mapas acessíveis e cidades inteligentes, a gente viu um pouquinho diferente, tá. Como os usuários enxergam que aquilo pode ser útil para a população, pode ajudar eles, a gente já viu que o altruismo e o gamification são mais utilizados, explorando o amor e glória de Malone, tá. Então, é isso aqui que a gente tentou trazer para o nosso aplicativo, né. A gente não tem orçamento para pagar, então vamos explorar altruísmo e glória. O terceiro objetivo específico era desenvolver o artefato em si, tá. Então, como é que desenvolver esse artefato? A gente pegou, né, uma série de achados, né, do primeiro objetivo específico, uma série de achados do segundo, né, que são recomendações, e fizemos uma pesquisa online também com alguns potenciais usuários. Tivemos 28 respondentes. Nem todos eram deficientes, até porque o número de deficiência no Brasil hoje, segundo o IBGE, é em torno de 6%. Então, essa pesquisa online, né, ela foi focada, né, para também entender quais são os tipos de problema que esses usuários enfrentam hoje em dia, né. Então, a gente pode ter que, por exemplo, obra, falta de sinalização, calçada em desnível, rampa, e também deixamos um campo, né, aberto para o usuário responder e ele colocou até algumas questões. Ah, que esse aplicativo, ele tivesse uma tela adaptada de voz, que esse aplicativo também pudesse, né, quando você marcar um obstáculo, tipo acontece no Waze, se você pudesse reforçar aquele obstáculo, para garantir a qualidade dos dados. Ou, se aquele item não existe mais, você puder deletar, entendeu? E aqui, né, também é uma questão de motivação, e a questão de mobilidade também é uma questão urgente. Então, baseado nisso, a gente enxergou, né, que realmente a gente estava no caminho certo e precisava fazer esses projetos. A gente também questionou, antes de desenvolver o aplicativo, a gente questionou as pessoas, mas por que que você contribuaria a esse tipo de aplicativo? O que que te motivaria? Dentro das respostas, né, a gente identificou amor pela causa e altruísmo, né, que Malone fala em amor pela causa e Basilica fala em altruísmo. A gente identificou o senso de utilidade, né, que esse aplicativo, ele pode ser útil para a população em geral, né, então eu posso fazer sem pensar em mim. E facilitação social, que é um sistema que pode ser útil em comunidades que não são economicamente tão, seja por questões políticas ou não, mas que não são economicamente muito boas, né, tipo o que acontece muito, em bairros muito pobres aqui em Curitiba, por exemplo, que você vê que a gente tem uma questão muito diferente do que está no centro, apesar também de não ser bom, tá. E baseado nisso, né, desenvolvemos o aplicativo e fizemos testes com o usuário, com alguns alunos aqui do professor Alexandre do curso de sistema de informação. Então, a gente fez um teste em campo até para fazer uma validação inicial antes de sair para a rua, tá. Quais foram os requisitos que a gente tentou incluir nesse sistema baseado na literatura? A gente tentou, né, fazer contribuição para que o usuário marcasse a ocorrência, tipo marcar um buraco, uma caçamba, utilizando o conceito de crowdsourcing participativo, né, então a gente queria fomentar a inteligência coletiva dos usuários. A gente fez também a captura de dados baseada em cloud source oportunista, a gente pegou um pouquinho de Twitter e um outro aplicativo que é o webmap.org, que também já faz isso em algumas cidades e tem alguns dados também, então a gente conseguiu extrair esses dados de lá. O nosso objetivo com isso foi também ter uma base de dados inicial de informação, para que os primeiros usuários que chegassem na aplicação já tivessem dados, né, para que esses usuários não chegassem e o aplicativo tem dois, três marcações, eles sempre poderiam desistir. A gente fez integração de rede social, realizando posts de, das marcações realizadas, inclusive a gente marcou, a gente marca a prefeitura nesses posts lá no Twitter, com o intuito de evidenciar o problema, né, e fazer com que os órgãos públicos também enxergam. E o objetivo disso também é fazer que as pessoas fora da plataforma também enxergassem esse problema, tá. Também nos propusemos, né, incluir outros usuários, a não ser deficiente visual ou deficiente físico, por quê? Porque o número de usuários é muito pouco, então é impossível de outros usuários participando, porque a gente entende também que a informação é útil para todo mundo e a questão da eficiência, né, ela é uma condição, né. Hoje eu estou aqui, amanhã não sei, né, então a gente precisa pensar e todo mundo pode participar. A gente tentou também, né, colocar features para que fosse possível utilizar por deficientes usuários, né, com o objetivo de incluir esse pessoal socialmente, então a gente desenvolveu ali, é um acidente virtual e também utilizou o conceito WCAG para desenvolver esse aplicativo, tá. A gente incluiu, o que a gente identificou que não tinha em outros aplicativos, possibilidade de você anotar e marcar guia status nas calçadas, depois essa informação a gente pode desenvolver um portal para que isso seja melhor utilizado. A gente desenvolveu um planejador de rotas, né, que esse planejador de rotas nada mais é do que é um rotalizador tipo, vamos falar que é um tipo Waze, né, mas é você num ponto origem, ponto destino, ele vai te traçar uma rota desviando das ocorrências. Claro que conforme o aplicativo tem pouco dado, então se eu desvio de uma ocorrência, eu posso mandar ele para um lugar pior ainda, porque não está mapeado, então isso aqui com o futuro, ele precisa ainda ser mais estimulado e mais populado para que o resultado seja bom, tá. E incluímos também elementos de reputação em moto virtual, colocando elementos de gamification, né, para que a gente conseguisse também, né, fazer uma comparação entre os usuários e que esses usuários pudessem enxergar o placar e competir entre si. Colocamos mecanismos de incentivo social, que é você também poder convidar seus amigos e poder chamá-los para a plataforma, né, para incentivar. Colocamos mecanismo de transparência social, né, que o usuário hoje em dia é obrigado a fazer um cadastro para que os seus dados consigam ser mais velocíneos no aplicativo, embora isso ainda não garanta muita coisa, mas no futuro a gente vai fazer validações sobre isso. A gente também incluiu mecanismo de relevância social e altruísmo, né, que a gente estimula o usuário a contribuir para o amor. A gente manda post notifications, informando, ah, se a região aqui está muito ruim, ajuda aqui, você vai ajudar outros usuários, tá, e estimulamos a situação no local da ocorrência, que é a possibilidade de você marcar uma ocorrência naquele local, naquele exato momento, naquela locação de GPS. Isso faz com que a informação seja mais verídica, né, naquele local, porque se eu não tiver essa opção, eu posso tirar uma foto daquilo e para casa, postar no portal e daqui a pouco eu não sei nem a localização daquilo, a informação lá não fica útil. Desenho da solução, então. A gente usou crowdfunding participativo, crowdfunding oportunista, dentro de um servidor, né, temos algumas bases de dados que a gente armazena essas informações, utilizamos várias APIs aqui, né, de terceiros, também estimulado ali pela aula do professor Thiago, né, Foursquare, Google Cognitive Services, o próprio OpenStreetMatch com geocoding, com directions, Google Maps e Firebase, tá, então, essas APIs de terceiros, elas ajudam a gente, né, a ter uma plataforma um pouquinho mais rica. O aplicativo, ele seguiu, né, na medida do possível, as melhores práticas da WCAG, né, que são Web Content Accessibility Guide, que são diretrizes para você desenvolver uma web mais acessível. Então, um exemplo que a gente mostra no código aqui, que, por exemplo, numa imagem, a gente coloca uma anotação textual, né, que quando o usuário ativa o talkback do aplicativo, né, que é o feedback por áudio, ele dá um retorno para o usuário, né, com baixa visibilidade, o que aquilo significa, tá. Então, aqui tem que dar um exemplo, né, ele clica no botão e ele recebe um feedback de som orientando ele a fazer o próximo prazo no hotel. Tentamos também, na medida do possível, né, passar uma escaneira de acessibilidade que o próprio Android possui, tá. Então, ele te dá uma série de, você instala esse escaneiro de acessibilidade, escaneia o aplicativo, ele te dá uma série de recomendações, por exemplo, ó, a cor do fundo, é, com a cor da frente, se você fizer o contraste, ela não vai ser legal. Então, inverte as cores, né, a gente coloca a cor mais fraca na frente, cor mais forte no background, porque você, quando você fizer a inversão de cores, isso vai ficar melhor. Ah, o que ele valida também? Por exemplo, ah, se você tá com uma área de toque muito pequena, ele fala, cara, aumenta a sua área de toque pra tantos pixels, porque quando o usuário que não tem eficiência visual vai clicar, né, isso pode facilitar ele a não clicar em coisa que ele não queira. E aqui a gente mostra um pouquinho do aplicativo, né, a gente tem uma tela inicial aqui, que é onde a gente tem, né, já exibe as marcações realizadas, a gente tem um menu que ele vai navegar dentro de todas as opções, a gente tem uma avaliação de locais também específicos, onde a gente tem que, se quer local, tem um banheiro acessível, se tem uma entrada boa, se tem uma mesa de restaurante, por exemplo, pra o cara se chegar reservada pra ele, né, se tem estacionamento reservado. A gente tem uma telinha lá da parte de ranqueamento, gamification, a gente tem interação social, né, pra dar like, pra ver no mapa. A gente tem feeds, né, a gente extrai feeds de notícias do Twitter também, pra que a plataforma, ela, né, o usuário, trazer mais formas de uso pro usuário pra manter ele no sistema, né. Mesmo que ele não queira anotar alguma coisa, ele pode entrar no sistema pra constar uma notícia e mantê-lo engajado. Aqui a nossa tela principal, vamos dizer, né, de usuário que faz anotações, ele tem um mapa principal, ele pode anotar uma coisa positiva, aqui tem uma rampa, ele pode anotar uma coisa negativa, aqui tem um problema, um buraco, uma barreira, uma calçada estreita. Ele pode clicar no que tem lá já e ele já vê o que ele tem, tá, vê qual ocorrência marcada. Também pode pesquisar o endereço aqui pra fazer uma rota. E a gente tem também uma funcionalidade pra marcar o tipo de calçada daquele ponto, entendeu, que você pode, que nem aqui na frente da universidade, né, clica lá pra marca a calçada, fala que essa calçada é essa pedra ruim aqui, né, esse bloquete, e marca o início e o fim dela. Ele te dá a medida e armazena ali. Isso também depois a gente vai pretender desenvolver um portal pro cara fazer uma consulta, né, do tipo da calçada, né, mesmo que ela não tenha nenhum problema, mas aquela calçada é ruim, entendeu, com nível pra aquele tipo de usuário. Então, a gente vai conseguir consultar isso também. E aqui a gente mostra também um pouquinho da rota, né, então a gente tem aqui uma rota, por exemplo, sem obstáculos, coloca o endereço e faz o cálculo, e aqui a gente fez um teste com o usuário, por exemplo, que marcou uma rota aqui, né, na esquina, um problema de buraco e o sistema desviou ele. Não que essa seja a melhor rota, como eu disse anteriormente, né, que como só tinha isso marcado, ele podia colocar. Mas, né, se a gente tivesse aqui também, né, se tem um buraco aqui que eu não tô identificado ainda, ele pode ainda mandar pra um lugar ruim. Então, essa questão da rota, né, ela precisa ser melhor explorada ainda, porque quanto mais, né, dados de inteligência coletiva tiver, melhor ela vai ficar calibrada. E o que que os testes em ambiente controlado permitiam a gente fazer, né? A gente pegou uma torna de alunos do professor Alexandre, e a gente falou assim, cara, agora o aplicativo tá desenvolvido. Antes de ligar as falas finais, vamos tentar fazer essa validação, ver se tem bug, o que eles sugerem, pra que a gente também não gere expectativa lá com o público com deficiência. Então, a gente queria, né, que fez esse teste em ambiente controlado pra segurar que o software, ele fosse adequado às definições desenvolvidas. A gente pegou, formou oito grupos de alunos, de três alunos cada aqui na universidade. A gente, né, detectou eventuais problemas e também pediu sugestão, né, de outros, de novas funcionalidades. A gente não envolveu o usuário final aqui ainda, pra também não gerar expectativa em uma fase que a gente tinha certeza que a gente ia ter problema, tá? Então, esse teste foi feito da seguinte forma, né, a gente pegou aqui em volta da universidade oito parqueirões, né, a gente pegou esses alunos, a gente andou aqui na universidade por volta de 30, 40 minutos, anotando, vendo problemas. A gente, esse teste ele proporcionou a gente de identificar vários problemas e oportunidades de melhorias. Aqui, né, tipo, são os resultados final que a gente fez, então a gente mapeou, colocou bastante coisa, bastante problema, tinha coisa boa também, né. E aqui um exemplo de calçada, um buraco que um dos alunos tirou foto. Com esses dados, né, a gente gerou esse mapa de calor, né, então a gente pôde ver que nessa região da universidade, né, a gente, apesar de ser uma região central, a gente ainda tem muito problema de acessibilidade. Só que no futuro pode servir, por exemplo, um órgão governamental que quer olhar a cidade como tá, né, e priorizar a obra pra aquele local. E o que que esses testes, né, eles permitiram a gente já melhorar nesse aplicativo, né? Fala na captura de fotos em alguns modelos do smartphone, a gente sabe que o Android, ele tem várias versões e vários fabricantes, então a gente teve problema principalmente no Samsung aqui pra captura da foto, que ele não tava permitindo, tá. A gente também, né, essa funcionalidade de marcar a calçada foi, tipo, uma necessidade que surgiu doente desses testes, a gente identificou que seria uma fit interessante. Possibilidade pra marcar, por exemplo, um problema temporário, por exemplo, uma obra, né, que a gente sabe que a obra não vai ficar ali pra sempre. O sistema já meio que temporiza aquilo ali, daqui, e depois de x dias ele já arranca aquilo só, né. E também a gente ter a possibilidade de arrastar o marcador pra marcar um problema, porque antes a gente confiava sempre certo no GPS. A gente viu que, às vezes, o descalibra muito. Então, o usuário, quando ele marca, ele vê que o GPS tá descalibrado, ele pode clicar no marcador e arrastar, né, pra onde ele quer. E depois, né, o último passo da pesquisa foi a gente sair realmente e validar com os usuários finais, que é pra ver se realmente aquilo fazia sentido, né, e funcionaria pra aquele grupo de pessoas, tá. Então, a gente vai apresentar aqui agora, primeiro, uma análise quantitativa, né, baseada nos dados que já foram gerados no aplicativo, né. Esse aplicativo a gente deixou na loja desde fevereiro. Claro, a gente foi com melhorias, mas ele começou sendo usado há algum tempo, tá. E depois a gente fez uma validação qualitativa também, né, com alguns usuários chave mesmo, né, tipo, usuários realmente deficientes e que realmente tem ali um feedback muito mais assertivo sobre aquilo. Baseado nos dados quantitativos, né, qual que é o nosso perfil do aplicativo hoje? A gente tem uma média de idade de 33 anos, 78% dos usuários são de gênero masculino e 22% são do gênero feminino. Dos usuários cadastrados hoje no aplicativo, 16,9% são cadeirantes, 21,1% são deficientes usuários, de algum em algum grau, 60% são usuários que não têm nenhuma deficiência e 1,4% ele escreveu que ele usa amuleto, tá. Então, a gente, a gente entende, né, que o público, apesar de ter 60% de usuários comuns, né, a gente entende que pela proporção baseada no IBGE, né, a proporção de deficiente físico ainda é muito maior do que o usuário comum, tá. O aplicativo, ele não foi acessado só no Brasil, ele foi acessado fora também, porque a gente disponibilizou uma versão em inglês, tá. Então, 80% das sessões no Brasil, mas a gente teve também sessões de uso nos Estados Unidos, na União Europeia, China, Índia, Portugal e Bangladesh. As funcionalidades mais acessadas para os usuários, né, quase 50% foi a tela de mapa, que é a tela inicial, então a maioria dos usuários que entraram no aplicativo baseado em analítica, eles usaram a tela de mapa para fazer alguma coisa. 18% a tela de locais, essa tela de locais, ela está de 18%, isso é justificável porque ela foi incluída, assim, bem no finalzinho, entendeu, então, alguns usuários também identificaram, cara, seria muito interessante a gente conseguir validar, por exemplo, se aquele estabelecimento, eu consigo circular lá dentro, entendeu, aí a gente colocou uma avaliação específica, detalhada de locais. Preferentes do usuário, né, também a tela de cadastro, que foi utilizada em 12%, e o placar também é que, apesar de ser um número pequeno, é legal, porque você vê que os usuários ainda, né, tela de placar saiu para quê, né, para ver, ah, o que o Paulo está pontuando, o que o professor Thiago está pontuando, mas os usuários, eles sentem, assim, necessidade de competir, né, então, isso foi legal porque até um usuário, quando a gente foi na DFP, a Associação de Oficiência, ele falou, ah, cara, eu quero fazer mais conta que esse cara que está na minha frente. Então, eles meio que foram um pouquinho estimulados ali também pela essa questão de gamification. E outras funcionalidades, né, acessórias, que a gente colocou também mais para ter, mais informação no aplicativo, foram poucas acessadas, mas também a gente identificou que teve acesso, como, por exemplo, uma agenda de evento que a gente colocou lá, que também pode ser útil para a comunidade em geral. Então, né, resumindo, né, as funcionalidades mais acessadas são as que geram inteligência coletiva, tá, mas também a gente viu que o sistema de reputação, ele foi bem acessado, né, então, evidenciando ali que, conforme eu já dizia ali, Catmata, em 2016, também é interessante colocar um esquema desse tipo para estimular os usuários a contribuir de alguma forma, tá. Doze usuários cadastrados, a gente, tivemos 71 usuários cadastrados, 42 geraram dados, tá. Então, aqui a gente tem uma divisão por deficiência, tá, então a gente vê que o cara de muleta, ele cadastrou e gerou dados, tem deficiência, 43, 29 geraram dados, deficiência visual, 15 cadastrados, 4 geraram dados e, cadeirante, 12 cadastrados e 8 geraram dados. Então, até a gente propôs um trabalho futuro entendendo que melhora o perfil de comportamento do deficiência visual, né, porque o que a gente precisa fazer mais para esse cara conseguir gerar mais informações e também utilizar? Dos dados gerados na plataforma até hoje, até dia 10 do set, hoje tem bem mais, a gente teve 170 marcações negativas, 141 positivos, né, positiva é rampa, é uma calçada boa, negativa é buraco, essas coisas. Tivemos 33 mapeamentos de calçada, que é aquela última funcionalidade que eu mostrei, tivemos 99 estabelecimentos avaliados, né, que é, isso também tem rampa, não tem, tem entrada boa ou não. A gente estimulou os usuários também para contribuir por incentivo social. O que é isso aqui? A gente, todo dia a gente mandava um push para o usuário, ó, cara, esse dado aqui vai te ajudar, vai ajudar outros usuários, contribui lá, tua região é pouco mapeada e a gente teve uma taxa de conversão que eu considero boa para esse tipo de ação. 15% dos usuários que receberam push, efetuaram alguma marcação. A gente fez isso, ó, e por fim a gente fez, né, alguns testes com os lábios reais, tá, que é, a gente foi lá na, a gente foi na Associação de Doficientes Físicos do Paraná, a associação, ela acolheu o projeto, né, a gente explicou o motivo do projeto, eles acolheram e toparam em ajudar a gente a testar esse cara em ambiente real, tá. Então, esse teste é ambiente real, né, então cinco usuários foram da DFP, da Associação de Doficientes Físicos do Paraná, e cinco usuários a gente também falou, cara, mas vamos agora, né, tentar fazer uma avaliação qualitativa para toda a nossa base sem que a gente tenha alguma, ir lá e selecionar. Então, a gente pegou todos os dados cadastrados que geraram algum tipo de dado e mandou um e-mail para todo mundo. Pô, cara, você já usou o aplicativo do Editan, tal, responde para a gente o questionário. Também a gente conseguiu cinco usuários, né, daqueles setenta e poucos lá, respondendo a esse questionário. Do perfil dos usuários que fizeram essa avaliação qualitativa para a gente, tá. Seis são deficientes e quatro pessoas comuns, né. Então, cinco cadeirantes, a gente teve um usuário de muleta, e quatro não possuem deficiência. sobre a facilidade de uso da interface, né. Então, sobre a interface, 40%, né, resolveram que a interface é bem amigável, 40% que ela é muito amigável e 20% que precisa de melhoria. A gente entende que realmente precisa de melhoria. Até porque foi meu primeiro aplicativo. A gente perguntou também, de forma qualitativa, né, quais são, o quão útil, né, foi e foram aquelas funcionalidades para eles, né. Eles podiam responder, ah, isso para mim é pouco útil, isso para mim é muito útil, é muito útil ou eu não utilizei por algum motivo, tá. Então, a gente teve aqui, né, a resposta dos usuários. A gente viu também, né, que as funcionalidades mais úteis e que eles mais utilizaram foram realmente a questão de você poder marcar, visualizar questões de mapa e avaliar locais. A gente teve notas menores para funcionalidades acessórias, né, como assistente virtual, como agenda de eventos, por exemplo. Problemas reportados para os usuários nos testes. Eles falaram, cara, a gente teve estabilidade de conexão e problema de precisão do GPS. E tem que ter, a gente já sabia que poderia ter mesmo, né, estabilidade de conexão, porque a nossa rede 4G, 3G no Brasil, ela realmente é ruim, mas o usuário, ele acaba, ah, o outro aplicativo funciona e se não, então a gente precisa entender o motivo. E precisão do GPS realmente tem, né. Então, a gente, baseado naquele teste com os alunos, a gente já conseguiu desenvolver uma funcionalidade que ele conseguisse arrastar. A gente perguntou para os usuários, cara, mas por que você usou e por que você continuaria utilizando? Isso aqui, né, vou até avançar um pouquinho, os usuários deram uma série de respostas. Classificou aquilo, baseado no nosso segundo objetivo específico, a gente viu que eles foram motivados a contribuir, continuar contribuindo por altruísmo, né, que é o amor à causa lá. Benefício próprio, né, porque como a gente tem muito, a gente teve avaliação de deficiente físico, né, então eles, cara, vou usar isso aqui porque isso aqui vai me ajudar, então é um benefício próprio. A gente teve, novamente, questão de fatores sociais, né, porque eles entendem que, tipo, precisa estar demonstrado porque a nossa sociedade é uma sociedade ainda carente e precisa liberar. Ciência de utilidade, novamente aqui, né, que o aplicativo é útil para todo mundo em geral. E conhecimento do local, né, que foram as respostas interessantes que eles utilizaram. Cara, eu vou utilizar o aplicativo para conhecer onde eu vou. Então, para conhecer se aquele local está legal para mim ou não, porque como eu sou cadeirante, eu uso muito o carro, então eu quero saber se quando eu for naquele bar, aquele bar vai ter uma entrada legal para mim. Então, a gente deve ter esse tipo de resposta, que o cara voa, cara, tipo, eu não ando muito pela rua porque não tem como andar. Então, normalmente eu pego o meu carro, vou para outro lugar que tem estacionamento e vou um estabelecimento, entendeu? Então, aqui são algumas palavras, né, de respostas que eles deram, né, tipo, vão usar para sinalizar a acessibilidade, divulgar nas mídias, na prefeitura, fazer essa divulgação, melhorar o local, etc, etc. O que eles pediram também, né, o que os vários sentiram? Isso aqui é algo que a gente vai ter que incluir no futuro, assim. Por mais, tipo, a gente colocou lá quase 15 tipos de marcação, cara, rampa, buraco, etc, etc. Mas ainda eles viram que na prática falta coisa. A gente precisa, no futuro, colocar alguma funcionalidade que eles possam cadastrar o que eles quisessem, entendeu? Tipo, ah, uma calçada no declive, uma escala sem corrimão. Então, você vê que cada nível do usuário, ele enxerga de uma forma. Então, a gente precisa evoluir depois, no futuro, né, colocando a possibilidade de próprio usuário, né, sem necessidade programática, incluir esse tipo de dado. Outros itens, né, que eles identificaram vários outros itens que a gente já foi corrigindo durante o tempo, então, a maioria dessas correções já estão hoje na loja, né, de aplicativos. Então, a questão de avaliação de local, o usuário poder sinalizar outra deficiência lá no cadastro. E dois itens que a gente não desenvolveu ainda, né, que é uma questão que alguns dos usuários pediram assim, ah, tipo, eu quero marcar e tirar uma foto nessa calçada, mas eu queria que essa foto fosse para a minha rede social. Porque eu quero que meus amigos vejam também, isso foi legal, né, isso é uma coisa que a gente não tinha incluído, mas que faz todo sentido também, né, para estimular cada vez mais essa interação social. E um outro usuário também, que a gente não desenvolveu ainda, que a gente vai desenvolver, ele, como ele, esse usuário, ele gostou muito da tela de placar, aquele que queria competir com o outro, ele queria ver o que o outro estava fazendo, entendeu? Então, ele falou, cara, eu quero, então, se você puder colocar aqui, tipo, ah, eu vejo que o Paulo tem mil moedas, mas eu quero ver o que gerou essas mil moedas do Paulo. Então, tipo, no futuro, a gente pode colocar isso também, tá? E, baseado nesses dados, né, o que a gente entendeu que implicou para a inteligência coletiva? A gente viu que, né, que a inteligência coletiva, ela já pôde ser notada inicialmente nessas interações dos usuários, tá? O esforço coletivo, ele serviu como base para gerar informações úteis, né, para que a gente pudesse atualizar esses mapas, né, propondo uma solução superior àqueles mapas estáticos que tem hoje em dia, onde a colaboração do usuário, ela não é considerada. A gente viu também, né, que uma nova marcação realizada para o usuário, ele pode ser um input para eu evitar um caminho ruim ou deixar de ir num estabelecimento que não tem acessibilidade. Então, um input de usuário já pode fazer a diferença para um ser humano, tá? E a gente viu também, né, que a identificação desses problemas, ele também pode contribuir para o planejamento humano, tá? De resultado, o que a gente identificou nisso, né, que o envolvimento dos usuários é peça fundamental para validar a solução, não adianta a gente fazer uma solução que a gente não consiga validar com o usuário final. Por mais que a gente tenha, né, um... Tinha tido um grupo de usuários muito pequeno para validar, a gente entende que isso foi muito importante. Agora, a gente precisa expandir isso aí, tá? Embora também a gente não consiga medir, né, a melhoria na qualidade de vida das pessoas, a gente notou que o interesse muito grande da própria associação de evoluir isso aí. Eles falaram para mim, cara, a gente está aqui, a gente vai te ajudar, mas você não vai sumir, né? A gente quer fazer isso evoluir para ajudar a gente realmente, tá? E eles têm uma expectativa muito grande de fazer a voz da população seja ouvida com a evidência de fato, tá? Então, eles querem, a partir da evidência de fato, fazer com que a voz seja ouvida. Então, a inteligência coletiva também, né, ela foi gerada a partir de muitos incentivos, provavelmente, a gente explorou muito a questão de amor e glória de Malone, tá? O que a gente identificou também? O esforço para o usuário contribuir, ele está diretamente ligado no que vai ajudar no dia a dia, tá? Então, não adianta a gente pedir para o usuário, gera dado, gera dado, aquilo ele não vê utilidade, daqui a pouco de um mês não serviu para nada, ele vai deixar de contribuir. E aqui também é uma constatação que o PEN já tinha feito lá em 2015, né, que quanto mais você exige do usuário, né, ele vai deixando descontribuir durante o tempo. Isso aqui a gente fez até uma correlação, né, que a gente identificou. E, por exemplo, os usuários, eles mapeavam muito as suas proximidades, tá? Mas quando, por exemplo, o usuário vai lá para um outro lugar, ele não tira mais, porque ele está desconfortável naquela região. Então, a gente precisa tentar uma forma daqui a pouco de identificar e motivar esses usuários mais a... Também, né, quando fizer o deslocamento, fazer esse tipo de mapeamento, ou capturar os dados. E a gente viu, né, que também os aspectos motivacionais propostos por Malone, né, eles compõem um ativo muito interessante para a proposta de adesão, tá? E a gente enxerga, né, que esse sistema que a gente desenvolveu, ele é apenas um gatilho para a gente fazer essa melhoria, né, na mobilidade urbana das pessoas e ainda muito precisa ser feito, muito mesmo. Como trabalhos futuros, né, a gente pretende, né, fazer uma parceria ali com órgãos governamentais, para que esses dados possam ser enxergados por eles, né, e eles consigam utilizar isso para a melhoria da cidade. A gente precisa também implementar melhores mecanismos, né, para validar a veracidade dos dados. A gente precisa também, a gente hoje, a gente tem, né, a gente marca o tipo da calçada, mas a gente ainda não considera ele na roda. A gente precisa permitir que os usuários consigam cadastrar outro tipo de ocorrência dinamicamente, que eu falei um pouquinho ali. A gente precisa permitir que os usuários publiquem esses problemas na rede social do usuário, tá, e fazer uma pesquisa agora mais focada em campo também, quando ele sente visual, porque isso aqui foi um grande problema que a gente teve durante ali a, no decorrer dos testes, que os identifícios físicos, né, que a gente identificou, pela associação eles tinham iPhone. Não conseguiram ajudar a gente para que eles tinham iPhone, então não conseguiram ajudar. E a gente quer tornar também um código pensório, esse é para que os desenvolvedores de repente se motivem ali a contribuir e fazer, ajudar no projeto, tá. Então, como contribuição, a gente acredita, né, que esse trabalho tenha contribuído em algum grau para a melhor forma de compreensão da inteligência coletiva, dos seus fatores motivacionais, que além de proporcionar um resultado prático interessante, né, do uso da computação aplicada à resolução de um problema na sociedade, tá. Então, a gente, dentro do coletivo, a maior questão de todas as partes, a inteligência de todos tem o poder de transformar a qualidade de vida de todos. Essa é a cada um de nós, fazer a sua parte para a melhoria de uma sociedade melhor. Publicações, né, tivemos duas publicações, uma em 2017, ano passado, no EMS, que é um congresso. Tivemos uma publicação num journal, esse ano. Aqui a gente se motivou por Goodtilt, que é um dos autores que a gente seguiu ali, né, a gente publicou na mesma revista que ele. E a gente tem, né, um artigo, né, prévio, aceito constitucionalmente, no RICS, que a Correio do RICS, né, que é um, se não for, é um dos congressos mais antigos do sistema de informação do mundo ali, tá. A gente mandou e a gente tem agora até dia 4 para submeter uma versão final, já foi previamente aceito. Pessoal, muito obrigado. Agradeço aí o tempo de todos. Tentei fazer em 30, professor, mas foi em 37. Muito obrigado. Muito obrigado. 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 Tá bom. Tá todo mundo me ouvindo bem? Sim. Ok. Porque, de qualquer forma, quem estaria mais longe de todos é tu, né, Alexandre? Em termos de quilômetros. Vamos lá. É que o Brasil não faz frente para o Pacífico. Então, aí tem que fazer circular de uma forma diferente. É minha área, hein? É internacionalização. Bom, antes de mais nada, obrigado aí pelo convite para participar dessa banca. Não sei se foi obrigada ou depois a gente acerta o fator motivacional. O Alexandre me pegou em plena viagem. Bom, resumindo. Rapaz, obrigação, Norminha. Então, como eu disse para o Alexandre também, vocês podem imaginar, minha área não é criação de software, mas assessorar quem cria novos produtos, né? Então, acho que nisso foi interessante o meu trabalho. Achei que é um trabalho... Fiquei bem impressionada pelo lado social, né? Pela contribuição que ele pode dar para a sociedade, né? Para a melhoria desse grupo aí, né? Meio marginal da sociedade. Então, assim, acho que isso foi e é bem positivo e tem muita coisa para ser feita. É claro que essa parte prática do trabalho, né? A parte teórica, eu vou ter que usar as minhas lentes de uma pessoa que vem mais da área de administração para avaliar. Claramente, eu não conheço a Rita, mas conheço o Thiago. Então, eu tenho certeza que a banca está muito bem montada em termos de contribuição que cada um vai dar, né? Para o trabalho e, como eu disse no início, eu vou ter uma certa dificuldade para falar porque eu tive que ler na tela e as anotações foram feitas em vários pedaços de Word, do documento. Então, eu vou ter que ir devagar, que eu fiz um rascunho aqui de como é que eu ia organizar isso daí. Então, acho assim, o trabalho está bem montado em termos de justificativa ao que ele se propõe, né? E a novidade, eu acho que poderia ser mais batido um pouquinho qual que é a novidade do que vocês querem apresentar, que na realidade existem já várias plataformas que, de uma certa forma, fazem isso, mas elas não são integradoras e nem participativas, né? Então, acho que isso tem que ser mais, como eu diria, mais frisado já desde o início, na justificativa, porque as pessoas que vão ler o trabalho nem todas estão, como é que eu vou dizer, a par do que a inteligência coletiva, né? Essa utilização dos usuários, acho que vale a pena acentuar mais isso daí. Eu fiquei meio, assim, como é que eu vou dizer, em dúvida em relação aos objetivos, vou pegar minha colinha aqui, porque, assim, dentro do objetivo geral, a gente falou em avaliar a utilização de inteligência coletiva como forma de se alimentar um sistema de mapeamento de mapas acessíveis e de avaliação de acessibilidade. Mas, aí, depois, dentro da revisão da literatura e no desenvolvimento, eu vi que entravam outras coisas, né? Até nos próprios objetivos específicos. Então, entravam, por exemplo, a questão da motivação, a utilização da própria inteligência coletiva. Então, eu fiquei, né, em dúvida se o objetivo é realmente avaliar a utilização da inteligência coletiva ou se é utilizar a inteligência coletiva, aí, como eu diria, um verbo de ação, né, em relação à inteligência coletiva. E por que que aí a gente teria que colocar a motivação das pessoas na utilização da inteligência? Então, fiquei em dúvida, contei se gostaria de ouvir um pouco essa discussão em relação ao Valmir, né, o que que ele pensa, qual que é o objetivo central, porque, para mim, tinham várias vertentes que se mostram durante o desenvolvimento do trabalho e que não espelham pelo objetivo geral como tal. Isso vai ter um... como diria um... meu Deus, I'm losing my Portuguese. Vai ter um... como é que é, uma consequência... vai ter uma consequência direta em relação aos objetivos específicos, porque com a questão que foi utilizada como objetivo geral, eu tiraria, né, alguns dos objetivos específicos. Se a gente muda o verbo a ser utilizado, né, utilizar um verbo mais de ação, como a utilização da inteligência coletiva, aí, talvez, eu mantivesse alguns e reestruturasse outros. Então, não sei se eu falo tudo e depois o Valmir comenta o que que vocês preferem. O Valmir quer falar alguma coisinha sobre isso? Pode ser. Na verdade, sim. A gente quis, realmente, né, utilizar e ver se aquilo, né, realmente fazia sentido para um sistema desse nível, né. Então, assim como a gente foi criando, desenvolvendo, né, a gente viu que uma questão muito forte, né, como toda motivação, é que não existe inteligência coletiva plena sem ter uma motivação, né. Então, baseado naquele autor Malone, né, ele deixa isso bem claro. Então, por isso, também, a gente propôs, né, incluir durante o decorrer do trabalho essa questão forte, motivacional, né, porque a gente entendia, né, que baseado já na literatura e que o usuário, ele poderia contribuir e gerar inteligência coletiva. Mas, em algum momento, ele iria parar porque ele não estava sendo motivado ou recompensado por aquilo, tá. Mas acho, então, que, realmente, o verbo utilizar faça, talvez, mais sentido. Então, vamos lá. É, porque isso, é até interessante, porque quando eu entrei na metodologia, todo aspecto, a forma de desenvolver é diferente, né, e, então, assim, a gente não fala muito em método, né, a gente fala muito mais em como é que se processa a coisa, e aí eu estava sempre pensando, puxa, mas isso é o que, porque, assim, tem cheiros de grounded, né, onde a gente tem que ir primeiro a campo para poder desenvolver alguma coisa, entender para propor, né, então, foi bem interessante, eu estava, né, comentando, eu estou desenvolvendo exatamente um projeto nesse sentido, até pensei, puxa vida, acho que eles vão poder me dar fontes de inspiração para o desenvolvimento desse protótipo, porque a gente está também desenvolvendo um protótipo, estamos fazendo um trabalho conjunto com o pessoal da informática, então, acho que, para isso, até foi interessante ter lido o trabalho. Mas, apesar disso tudo, acho que o objetivo geral deve existir, né, que é onde a gente quer chegar, e eu acho que onde vocês querem chegar é utilizar a inteligência coletiva para realizar o sistema de mapeamento, na realidade, para a construção de um protótipo, né, de um... E aí, sim, aí acho que é interessante porque o que acontece é que a inteligência coletiva é formada por pessoas e a gente precisa saber como é que essas pessoas vão alimentar o sistema, né, aí entra a questão da motivação e tal, porque, né, verificar se serve ou não, né, minha opinião, acho que aí a gente muda um pouco o tempo do verbo. Tempo não, o verbo, né. Ok, objetivos. Vou falar um pouquinho da revisão da literatura porque, imagino que, quando o Alexandre me convidou, ele já deve ter falado para o Valmir qual é a minha área, né, e a minha área fala de cocriação. Então, um grande debate, quando a gente utiliza o termo inteligência coletiva, é por que que a revisão da literatura é baseada só em inteligência coletiva e a gente não entra na questão da cocriação, porque a gente está criando algo conjunto, né, de uma certa forma, essas pessoas juntas vão dar o... ou porque elas existem juntas é que isso é possível. E aí teve várias questões que entraram dentro da discussão da revisão da literatura, como, por exemplo, a apropriação da tecnologia, né, que é um problema claro que apareceu depois nos resultados. As pessoas com deficiência visual tinham uma certa dificuldade na utilização do aplicativo ou de poder dar a contribuição delas, né. Então, acho que, assim, tinha algumas palavras-chave que eu acho que seriam interessantes, não agora para a dissertação, né, mas para artigo, que pudesse ser resgatado. Eu acho que uma delas é a questão da cocriação, a outra, né, que é a questão da frugalidade que se usa dentro do desenvolvimento de uma inovação, que é toda a parte de apropriação da tecnologia, né, porque o que que acontece? Existem vários aplicativos ou aplicações, sei lá qual que é em português, hoje em dia, né, que são utilizados e alguns dão certo, outros não dão certo, né. Então, o que que faz que uns dão certo e outros não? E muitas vezes, né, a questão do... Por que que a tecnologia é essa que foi a escolhida? Hoje em dia, com toda a questão da inteligência coletiva e das redes sociais, a gente vê que é aquilo que... Como é que é? Navegou mais, eu diria assim, pelas mãos ou pelo pensamento de mais pessoas que acabam sendo adotadas, né. E por quê? Porque as pessoas se sentiram mais próximas, né, mesmo que talvez sem ser user-friendly, se transformem em user-friendly porque não é algo desconhecido, né. Então, acho que essa é uma discussão, de repente, vale até para um artigo em paralelo, que vocês possam trazer os dados que foram coletados e que mostram essa deficiência do sistema... Perdeu o áudio, professora. O áudio da professora não... Você não ouve, professora? Eu não ouvo. Já ouviu. Será que é o fone? Dá para, de repente, tentar tirar o fone e colocar o fone novamente. Ela mandou. E agora, melhor... Ela falou, volta. É, era isso aqui mesmo. Era o fone. Os headphones. Ok, onde é que... Bom, então, como eu estava falando, acho que vale a pena um artigo em paralelo, ressaltando essa teoria, que é uma teoria de mãos dadas com a inteligência coletiva, porque eu acho que a inteligência coletiva, por ela, sozinha, ela vem de outras vertentes, né? E eu acho que essas vertentes devem ser, de uma certa forma, exploradas. Eu acho que na revisão da literatura, ficou muito só em cima de inteligência coletiva, e a gente não viu de onde veio a construção da inteligência coletiva. de onde é que saiu isso, porque também não saiu de qualquer lugar. A professora usou uma palavra frugalidade, é isso? Eu entendi. É isso mesmo. Inovação frugal. Existe um... Nossa, é uma... Nossa, é o melhor... Escreve, escreve e me envia isso. É a melhor tradução de inovação frugal que eu já ouvi. É isso. E assim, o que faz com isso? Isso faz com que, é claro, baixe o custo da inovação, as pessoas se sentam mais próximas do protótipo, e, portanto, apropriem, ou se apropriem da tecnologia de uma forma mais fácil, porque elas sentem que elas participaram da criação. Então, tudo isso junto é essencial, eu diria, para o desenvolvimento de um protótipo para pessoas com dificuldade dentro da apropriação. Então, pessoas com... Eu diria principalmente as de deficiência visual, deficiência física, depende qual é o tipo de deficiência, é claro. Nós estamos trabalhando com esse tipo de questão teórica no desenvolvimento de uma aplicação para pessoas da terceira idade. Não gosto de usar a terceira idade, porque a partir de 60 anos é a terceira idade, e hoje em dia, acho que... Eu já tinha isso desde os 30 anos, Alexandre. E não se qualificam. Então, assim... Mas isso faz com que essas pessoas que têm essa dificuldade na adoção dessa tecnologia fiquem mais próximas. Então, acho que é uma discussão interessante para ser levantado dentro da inteligência coletiva. Eu tinha uma outra questão para vocês, que eu acho que dentro do crowd sensing, que eu vi uma revisão da literatura, e acho que tem uma outra coisa que é importante dentro da inteligência coletiva... Cadê a minha colinha aqui? E dentro do crowd sensing, que é a consciência ou a inconsciência dos participantes. Porque vocês falaram, por exemplo, dentro do app que foi criado, vocês falaram de sensores, né? Então, podem ter sensores para captar coisas. Mas esses sensores podem ser... Porque as pessoas não estão conscientes que elas estão enviando esses dados. Isso, né? Mas o oportunista, nesse caso, a gente fez baseado mais em rede social. A gente optou por não usar o sensor automático ali, tá? Então, ele não... Hoje, o crowd sensing participativo, ele colabora, ele sabe ali do conceito, mas o oportunista a gente busca ali de outras interações sociais do... Seja em rede social ou num outro aplicativo, que é um pouquinho mais antigo, mas ele tem um conjunto de dados ainda interessante de estabelecimentos. Então, a gente busca alguma coisinha lá para ter uma base de dados inicial ali também. Mas a gente ainda não está usando o próprio sensor do aparelho ali para medir alguma coisa ainda nesse sentido. Eu acho que nesse sentido... O professor Tiago falou o GPS, você tem o GPS? Tem a câmera. Tem a câmera. Mas a câmera, né? A câmera, ele... É, mas ela ainda tem a pergunta de privacidade, né? O aplicativo quer usar essa câmera. Sim ou não? Se você falar que não, a funcionalidade é desabilitada. Então, ele ainda enxerga que ele está usando aquilo. GPS... Eu sei, mas vocês estão mais na área da informática, mas assim... As pessoas normais, o que elas fazem? Elas clicam no primeiro botão que aparece para se ligar da telinha. Se ligar no OK, né? Sim, é por isso que normalmente nessa pergunta allow or deny, né? O primeiro que aparece que está na opção já aberta é o allow. porque aí a pessoa clica e já aceitou... Bem pequenininho, né? Mas mesmo quando seja na mesma proporção que a gente vê, é que a opção, se tu dá o clique direto para te livrar, é a opção que faz com que a pessoa... Inclusive, isso está sendo bem questionado aqui. O Alexandre está agora na Califórnia, que é um estado bastante contestador da individualidade e da privacidade. Aqui no Canadá está sendo bem contestado a questão de deixar aberto, né? Para a pessoa clicar. Então, agora a pessoa tem que ter um clique consciente. Ou seja, ela vai ter que realmente clicar em alguma coisa para poder se livrar da tela. Então, ela, de uma certa forma, se obriga a ler. Ou ter uma consciência do que está acontecendo. Senão, ela não consegue se livrar da tela, né? Então, é uma forma de falar para as pessoas... Fazer com que as pessoas não... Aceitem coisas que elas não estão conscientes. Então, acho que isso é interessante também dentro dessa discussão teórica de inteligência coletiva e crowdsensing é de usar os termos não só participativo e oportunista como consciente e inconsciente. Porque, na realidade, é isso. A pessoa... Quais são os dados que estão entrando de forma... que a pessoa vai lá e clica esse tipo de rua, de pavimento, etc. Ou os que estão sendo captados sem que a pessoa nem se dê conta, né? Que vocês disseram... A câmera, ela tem que... Ela tem que... Como é que é... Permitir, né? Que seja utilizada a câmera. Mas o que a gente sabe... Quando a gente tem uma câmera instalada... É que, através de outros... Softwares já instalados... A gente já diz sim... E já tem uma captura, né? Do que está acontecendo. Então, hoje em dia, é bem complexa essa questão de... Do que se pode captar. Na realidade, pode se captar tudo. Então, tem a questão ética... Então, tem muita coisa... Tem muita discussão... Que eu estava lendo e estava pensando... E que talvez valha a pena também... discutir... Discutir... Porque é bem importante... Daí a questão da consciência e da inconsciência... Porque entra toda a questão do desenvolvimento ético do aplicativo, né? A questão da privacidade é um tema bem atual mesmo, né? Nossa... Nossa... Aqui é tudo... Tanto é que eu acabei de passar com esse projeto que eu falei com vocês... Eu fiquei quatro meses me batendo com o comitê de ética da universidade... Que não me deixava ir a campo... Para coletar devido... Então, são pessoas com doença crônica, terceira idade... Aí são pessoas frágeis, expostas... E aí a gente estava expondo ele... Nossa... Foi assim... O terror do 7 de maio é um ponto que eu mudei para o protótipo... Eu mudei o público-alvo... E peguei pessoas saudáveis... Jovens... Universitários... Para ver como a coisa é complexa... Então, assim... Para testar o protótipo primeiro... Antes de jogar nos velhinhos... Parece que velhinho é mais inconsciente do que jovem... Eu tenho assim um grande... Big question mark... Acho que sim... Mais do que os jovens... Mas tudo bem... É o comitê... A gente vai com o que o comitê pensa... Bom... Então, assim... Acho que isso vale a pena... Dar umas pinceladas... Nessas questões... Porque são questões... Acho que bem importantes dentro da literatura... E que eu senti depois... Que dentro da análise dos dados... Essas dificuldades apareciam... Né... E talvez assim... Vocês já consigam... Justificar o aparecimento dessas dificuldades... E... Propor tratamentos... Futuros... Exatamente... Baseados nesse tipo de teoria... Ok... Metodologia... Vou aqui na minha colinha aqui... Que eu tentei fazer uma colinha para ir rápido... Já vi que já estou me perdendo aqui no tempo... Bom... Metodologia... Eu vou dizer para vocês... Que é... Vocês descreveram... O método... Né... Como é que vocês coletaram os dados... Mas... Eu não... Eu... Assim... Agora é bem meu viés... Né... Não estou na computação... Mas... Por que que esses dados foram captados dessa forma? Acho que essa questão ficou... Na minha cabeça... Na minha cabeça... Todo longo... Que é toda aquela discussão... Né... De epistemologia... Por que que a gente vai captar de uma forma indutiva ou dedutiva... Eu não vi essa discussão... De repente... É bem normal... Na área da informática... Não ter esse tipo de discussão... Mas... Essa discussão... Ela é interessante... Para saber... Por que... Estamos... Coletando os dados dessa forma... E não de uma outra... Porque tem várias formas... Né... De chegar aos dados que vocês chegaram... Né... Os dois... Por que que a gente... Partiu da inteligência coletiva... Por que que a partir da inteligência coletiva... A forma de coletar os dados... Porque teve dois tempos... Né... Um tempo que é o protótipo... E um doze... Doze... Um segundo tempo que é... O teste do protótipo... Certo? Isso. Então... O que que aconteceu... Vocês fizeram uma revisão da literatura... Para ver o que já existia... Para mostrar... Então... Que a partir do que já existe... O protótipo a ser testado... Né... Uma justificativa... Ele é um protótipo... É... Agregador... Ou integrador... De acordo com o termo que vocês quiserem usar... Que não existe ainda... E que é baseado... Então... Na interação de várias pessoas... Né... Para fazer... Um mapa... É... Como é que se chama isso... É... Atrapalizado... Né... Um mapa interativo... Né... Então... O que que a gente fez isso... Porque a gente precisava saber o que que a gente vai fazer de novo... Segundo... Né... Eu até esqueci de mencionar... Na outra bolinha aqui... Quando a gente fez a revisão da literatura... A gente... Né... Viu quais são os temas... Falou o que que eles fazem... Mas... Acho que assim... Conseguiu visualizar quais eram os defeitos... Né... Para trazer algo... Novo... Então... Assim... Claramente... A gente está usando uma... Um método indutivo... Né... De chegar... Então... Está um pouco... Né... Tateando o protótipo... Para chegar alguma coisa... E dessa coisa... Depois a gente testa... Né... Mas eu poderia ter usado algo bem diferente... Eu poderia ter usado um método dedutivo... Né... Eu poderia ter... Me parem se eu estou... Enchendo o saco de vocês... Com essa epistemologia barata... Né... Se inscreva no canal. Porque aí a ordem é diferente, que eu poderia usar, eu estou usando um novo protótipo, né, onde eu acredito que são coisas novas que eu estou incluindo, mas eu poderia também ter partido de outro lado, né, eu poderia ter partido de algo que já existe e ter acrescentado coisas no que já existe, né, então assim, que é a questão da frugalidade. Eu vou partir de algo que já existe e vou colocar coisas juntas que já existem de uma forma diferente, de uma forma com uma outra criatividade, para dar uma nova questão, entendeu? Então, é só esse ponto de partida, eu acho que é interessante, porque mostra uma coisa bem importante para a informática, principalmente, é que eu não preciso criar coisas do nada. que demora bem mais do que criar coisas do que já existem, mas out of the box, né, né, então, acho que é por isso que essas discussões até de metodologia, metodologia, talvez, às vezes, são uma luz, né, do que fazer, mas bom, só para falar agora, é o meu lado, administração, falando em termos de método e metodologia, a gente viu método, né, Então, como os dados foram coletados, né, então os dados foram coletados via estudo bibliométrico, revisão de literatura, que deu o insight do que faltava, fizemos o protótipo e depois fomos lá e testamos o protótipo. Ok, deixa eu ver aqui, peraí, 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 catocação, análise, ok. Aí, eu estava vendo a análise, né, acho que é isso mesmo que tem que fazer, mas também fiquei pensando, não vi, não sei se li muito rápido também, no final de contas, né, eu disse que o tempo ia ser curto da leitura para mim, mas a questão como, por exemplo, quando a gente faz uma análise utilizando um mapa de palavras ou esse tipo de coisa, eu fiquei imaginando, assim, com o número de respondentes, é isso que a gente diz, né, de respostas. Só foi pequeno. Dá para fazer à mão, né, não sei se vocês usaram algum tipo de software para contar palavras ou... É, na verdade, a análise foi feita na mão, realmente, a gente só colocou um mapa ali para ilustrar melhor, para ficar, ter uma visualização mais bonita, mas a classificação foi feita na mão mesmo, porque, até porque foram dez respondentes, né, então a gente conseguiu fazer isso de uma forma mais manual mesmo, que tomaria tempo de achar uma ferramenta para a gente fazer isso. É, era o que eu imaginava, mas, bom, assim, acho que vale a pena, né, contar como é que foi feita essa análise, porque aí a gente viu o mapa e não sabe de onde é que saiu o mapa, né, Então, acho que isso vale a pena, até porque tem uma figurinha lá que eu estava olhando, uma figurinha que apareceu em uma saída de Atlas TI, não me lembro mais a página, deixa eu ver se eu acho a página. É, mas... É, mas... Eu entendo. Eu entendo. Mas é genial, porque é isso mesmo, né? É o que vocês vão precisar para saber o que está acontecendo. O nosso pacto é isso aí mesmo. Bom, não vou achar o negócio aquele claro, né? Bom, não achei. Mas tem uma... É uma árvore. É uma árvore, assim, ó, que tem várias ramificações com palavrinhas. Com pedrograma. Ah, tá. Eu sei qual que é. Ah, eu não achei a página. Se eu não me engano, é na segunda revisão sistemática ali mesmo, né? É. A finança financeira ali, que eu ramifico em várias... Exatamente. Então, assim, acho que para a publicação, etc., a gente precisa de uma definição um pouco mais sólida, né? De como é que foi feito, como é que a gente chegou nisso e que seja manual ou que seja... a gente precisa, né? Contar um pouquinho melhor essa história aí. Ah, pode ser a página 55. Deixa eu ver. Então, ainda por cima, go to... 55. O negócio está pulando aqui. Mas é 55 a numerada, né? É. Porque lá... Exatamente. Exatamente. A figura 16 é recompensa financeira. É. Exatamente isso daí. Bom, ok. Isso era... Resultados, contribuições. Eu achei, assim, que vocês conseguiram mostrar bem. Gostei bastante da ideia de levar alunos para fora para poder fazer o protótipo, depois testar com as pessoas com deficiência física. Achei que ficou bem interessante. Imagino que na computação seja isso que a gente espere dos alunos. Na administração, normalmente, a gente espera isso, mas eles não fazem, né? Então, foi bem interessante. Mas achei que ficou muito interessante. Tinha uma coisa aqui dentro da contribuição que eu estou tentando achar no meu... na minha colinha. Achei que tinha que acrescentar também. Deixa eu ver aqui. Onde que está? Não. Não vou achar aqui. Está uma bagunça que eu fiz aqui também. Que era uma palavra bem interessante para vocês colocarem a mais. Bom, não sei onde é que está. Depois aparece aí o decorrer do... que eu acho que tem... tinha mais coisa de contribuição que vocês fizeram aí também. Sensibilização. Isso. Acho que além das contribuições, das próprias contribuições que foram dadas pelo trabalho em relação a criar um aplicativo integrador que possa ajudar as pessoas com deficiência física, eu acho que vocês têm que colocar também, até para justificar que vocês colocaram, até porque não tem tantos deficientes físicos para poder nos ajudar na cocriação desse aplicativo, eu acho que é interessante colocar que a utilização de pessoas sem deficiência física também gera a sensibilização da população em relação a esse problema. E isso já é uma grande contribuição do app que vocês criaram, né? E aí E aí E aí E aí E aí E aí Amém. É bem relevante. Tem várias questões dentro disso também, por exemplo, são pessoas que se movimentam de forma mais fácil, então podem mapear de forma mais rápida os problemas, a conscientização, sensibilização da sociedade é super importante nesse tipo de projeto, e uma outra questão que é bem importante aqui no Canadá, que a gente nunca pode testar de cara nas pessoas que têm o problema, é porque são consideradas pessoas mais frágeis, então claramente não podemos testar nessas pessoas num primeiro momento, porque isso pode impactar na qualidade de vida delas. É isso que está acontecendo. Isso é bem importante, é totalmente relacionado à ética da pesquisa. Então, a preocupação com esse grupo, target group, como é que é, grupo alvo, né? Então, acho que isso daí é bem vital dentro dessa pesquisa, e aí depois vem as questões, porque realmente a apropriação da tecnologia, eu estava pensando, agora eu fiz uma pesquisa pesquisa com pessoas que não sabem ler, escrever, então assim, é a mesma questão de como é que tu vai coletar os dados com essas pessoas, né? Então não dá para usar o mesmo tipo... Não é WhatsApp, é Zap, tá? Zap, Zap. Então, assim, isso é a mesma questão de como é que coletar dados com pessoas com deficiência visual, né? Então só isso já dá um artigo de metodologia de coleta de dados, porque não é a mesma forma. Então, tudo isso são justificativas para vocês, para poder dizer por que não coletamos, não testamos o protótipo no primeiro momento com essas pessoas. Legal. Ok. Então, acho que é isso. Minhas contribuições. Obrigado, professor. Obrigado. 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 É que eu não posso nem publicar se eu não tiver essa aprovação do comitê de ética. Obrigada. Obrigado. 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 Não, é o que a gente está vendo, porque é o que está aparecendo no Skype do Valmir. Será que eu estou compartilhando a tela ainda? É, compartilhando a tela. Parei agora. Pronto. Agora é melhor. Ó, tá com isso. Vendo toda a informática, nós já sei dessas coisas. Tá frio aí, pelo jeito, hein? Tá, tá frio. Tá. É que a gente não tem televisão, né? Pois é, aqui a gente anda com o casaco o dia inteiro e fica até meio amarrado, assim. E hoje ainda eu não sofri bullying, porque eu sou gaúcha e eu não posso sentir frio, porque eu sou gaúcha, né? Mas, ao outro dia eu vou ouvir isso com certeza. Obrigada, então, né, Alexandre e o Valmir pelo convite. Muito obrigada. É sempre esses momentos que fazem a gente se empolgar pela pesquisa e por todos os percalços que a gente tem que passar para fazer um trabalho desse tipo. Porque é quando tu vê a computação que não é por computação, né? Parece uma entrevista isso aqui. Ele tá do meu ladinho. A gente tá fazendo um one-to-one aqui. E é quando a gente... É realmente, para mim, isso é o que significa um trabalho em sistemas de informação. Porque não é a computação simplesmente pela computação, como eu falei, mas quando tem um benefício, isso é real. Eu já elogiava o teu trabalho desde os seminários e qualificação, enfim, disciplinas. E eu fico feliz de ver o resultado que realmente ficou... Eu acho que refletiu todo o teu esforço ao longo da tua caminhada aqui com a gente, né? E algumas coisas que, como a Zandra tinha comentado, eu quero até pegar o gancho da questão do comitê de ética. A gente não é ensinado a pensar nisso dentro da computação de fato. Porém, eu acredito que estejamos acordando para isso. Coincidência ou não, nesse ano eu já tive dois projetos que, se não passasse pelo comitê de ética, não poderiam ser continuados dentro da computação. Sendo que uma era simplesmente, praticamente, levantar requisitos para um software, que é a coisa mais natural que existe em computação. E o comitê de ética ficou assim, não, calma lá, como é que tu vai entrevistar pessoas para saber o que elas querem de um software? Digo, mas isso é impeditivo para a minha atividade, porque eu preciso saber os requisitos, né? E em outra situação de engenharia de computação, em que o pessoal queria fazer lá um benefício numa coleira e tal. E como assim que tu vai usar em cachorrinhos, né? E, não, tem que explicar melhor isso aí. Como é que os cachorrinhos são frágeis e como é que tu vai machucar, não vai machucar, enfim. Eu acho que a gente está começando a acordar, Alexandre. Eu acho que... Eu acho que... Obrigado. 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 É, enfim, é mais para cuidar esse tipo de coisa, né? E também alguns palavreados que em computação a gente adora dizer, mas eu acho que deixar no documento escrito como alimentar o sistema. O que vai dar feijão, arroz, salada, é uma dieta light, fit, né? E inclusive estar lá nos objetivos e eu acho que isso não fica muito, vamos ver assim, academicamente adequado, né? Muito palatável. Oi? Não fica palatável. Exato, exato. Então, assim, é coisa de perfumaria mesmo, né? Revisar esse palavreado ou até mesmo cuidar. Cuidar para evitar, né? É. E também, assim, ah, as estatísticas no Brasil giram em torno de, também girar em torno de não é um termo mais, mas isso é bem quase assim, ó. Bom, eu vou focar a minha contribuição mais na parte da documentação do teu software, que eu acho até que tu já esperava isso, né? É, na verdade, isso aí a gente... Eu falei, já tem 160 páginas, vou pôr a documentação aqui porque vai para 250. Exato, exato. É. Mas, assim, vamos pensar num cenário... Primeiro eu vou contextualizar porque, por exemplo, hoje a gente tem trabalhos, com a Mônica, que tu conhece, que a gente se depara com os trabalhos acadêmicos que propõem artefatos. E aí quando tu vai querer usar, quando tu vai querer... Cadê? Cadê? Cadê. Mas vai quieto, não dê continuidade, ou que tu vende de assuntos de um doutorado, qualquer coisa assim. Eu acho que o teu software, ele merece ter essa parte de documentação. Se não no teu documento, num site, num link, num repositório, num GitHub... Eu posso colocar junto no GitHub, porque a gente foi ali o fonte e eu posso colocar junto. Foi junto no GitHub, então, né? Referenciado no próprio documento. Eu tenho o link do fonte, está conferenciado, mas dá pra colocar junto ali o documento. Hum. Então, eu vou mostrar aqui. Sim. Sim. O bom que você já esteja maduro. Já esteja, exatamente. Que ele não tem que percorrer todo o caminho que você percorreu. Não precisa, né? Não precisa. E fora que isso também dá uma seriedade, um rigor e um cuidado com o teu software, né? Que tecnologias que eu utilizei, por que eu utilizei aquilo, né? Por exemplo, eu fiquei curiosa de ver como é que ele mapeou as rotas. Que opções que ele tinha, que critérios ele utilizou, né? Quando tinha algumas rotas concorrentes, qual que ele preferiu, ou ele dá para as duas, qual que ele prioriza. Tipo, esse tipo de coisa que, na hora de ter implementado, fazia a diferença. Ah, ele usa algum tipo de inteligência, ele usa dados estatísticos, o que ele faz? Então, a parte do software, eu vi que tu focou bem nas telas, mas eu acho que a documentação formal, é claro, não precisa fazer os 365 diagramas que a LMS propõe, por exemplo, mas algum tipo de documentação eu acho importante. Mas, se o que não se utilizou, eu tenho que fazer o que é importante. É no sentido de comunicar as decisões, as coisas que ele utilizou, não defendendo o que é a melhor rota ou não, até porque não era o contexto do trabalho. E aí, nesse sentido, não vou me alongar também, porque eu acho que o trabalho está maravilhoso, ele foi bem completo, bem denso, tudo muito bem documentado, só a parte do software que não foi bem documentado. E, por exemplo, coisas que me vieram na cabeça ao longo da apresentação, como é que se trata a evolução dessas rotas? Por exemplo, alguém marcou que tinha um problema, aí a prefeitura, de alguma maneira, vai lá e arruma. Aí, eu preciso que a próxima pessoa passe lá e diga que é o mesmo lugar. Mas, o GPS vai pegar exatamente o mesmo lugar? Não vai ficar coisas concorrentes? Ou então, eu já posso melhorar e dizer, não, aquilo lá já foi consertado, então passa a considerar a nota? Ou tira o problema daqui e ele já passa. Ou tira o problema, ou é um status que muda, eu fiquei pensando já no dado. Eu digo, não, apenas muda o status para aquela posição, passa a dizer que está bom, então, coisas que se for organizar, eu estou soltando, fica melhor, né? E aí, como também são as coisas que a gente olha assim, tem software, eu vou olhar. A documentação, que é o planejamento e a taxa de teste. Aí, eu acho que, eu vou pegar no gancho também do que a Zandra falou, que a metodologia de a organização do teste não foi feita de uma maneira que perceba a gente entender por que que tu fazes desse jeito, né? Tem três públicos diferentes, né? Tem o público do pré-teste, que foram os alunos. Tem o público do teste em geral, que são as pessoas que estão utilizando na loja. E tem as pessoas específicas da associação. Tá, o que que tu pretendia com cada um desses públicos? O que que tu estava buscando com os alunos? Era a funcionalidade de software ou era a funcionalidade da inteligência coletiva? Tipo, separar as coisas. Separar as coisas. Aí, eu até procurei, voltei lá para o índice até, e eu disse, não, quem sabe o índice até mostra. E tu vê, no final do capítulo 4 tu diz, testes em ambiente controlado, aí no capítulo 5 tu faz, avaliação qualitativa. Só que a tua avaliação, ela apenas descreve, ela é mais uma análise exploratória do que aconteceu, do que uma avaliação. Então, também, talvez se tu focar em algum lugar que foque mais na tua ferramenta, vão te questionar isso. Como é que tu estruturou o teu teste? O teu teste de funcionalidade, de conexão, como é que tu, a disponibilidade, o erro do GPS, como é que tu resolveu. Então, mas isso é um tipo de teste. Outro tipo de teste é, por que que essas pessoas estão usando? Aí é a usabilidade? Aí é a motivação? Entendi. Então, eu acho que a melhor estruturação do teu teste, talvez te ajudaria a responder algumas perguntas. Verdade. Do tipo, por que que o usuário com deficiência visual gerou menos dados? Isso lá no seminário a gente falou, né? Falou. E eu desconfio que tu não vai conseguir atingir bem os dois públicos, né? Eu até te sugeri, tipo, ignorou o cara, né? Eu disse, por que que tu não foca no único público? Professor não deixou. Professor não deixou. É, é que ele não ia deixar. É, no contexto, né, eu tinha falado, olha, eu acho que tu vai ter dificuldades de atender bem os dois públicos. Mas foi ousado, e eu acho que tem o seu mérito, né? A ousadia. Mas, eu acredito que tu estruturar melhor o teu teste, talvez nas tuas próximas versões do artigo, tu melhora esse plano de teste, vamos dizer assim. E daí tu vai conseguir, porque o que tu tá chamando de avaliação não é uma avaliação. É uma análise descritiva, exploratória, né? Sobre o que que aconteceu, o perfil das pessoas, né? Esse tipo de coisa. Eu acho que isso melhoraria, né? E, cara, eu ainda colocaria como trabalho futuro, a integração, né? A integração, por exemplo, a gente tem um 5.6 em Curitiba, que a pessoa tem que ligar, e isso vira um texto na base de dados, tem que fazer, né, toda, vira uma descrição de como a pessoa resolveu escrever. Imagina que tu já tenha uma produção de dados, de certa maneira, em tanto quanto estruturada, né? Que pudesse contribuir, de alguma maneira, com uma outra base. Isso é bem interessante, a gente, aquilo que a gente falou de parceria com o órgão público, justamente é pra tentar fazer isso. Hoje a gente tentou fazer assim, cara, como a gente, eu mandei vários e-mails pra eles, não deram nem bola? O que eu faço hoje? Tem um problema? Tem um problema, eu vou lá, publico no Twitter deles e marco o Twitter deles. Ah, Prefeitura, aí eu sou quinta, né? Mas também eles não estão dando muita bola ainda. Mas é algo que vale a pena. Exatamente. Eu acho que vale a pena agora forçar, né? Porque acho que é um negócio que precisa de tempo, ir lá, explicar, voltar, e você vai falar com uma pessoa, ela não vai te atender, volta pra outra, acho que agora dá um tempinho pra gente conseguir fazer isso. Sim, sim. E vislumbrar isso e organizar nas ideias de trabalho, o futuro, eu acho que fica legal até pra outros, aonde que venham, né? Mas eu não vou me alongar mais, Valmir, eu acho que o trabalho tem, assim, louvor aí. Obrigado, professor. De fato, foi muito bom ler e tudo tudo muito bem organizado, assim. E pra ser chata ainda, um pouco mais, os títulos... Eu até tinha marcado o título aqui, claro, não falou. É? Eu digo assim, será que... Aí fica aí, né, de novo, Alexandre. Quando eu vi, assim, caminhos acessíveis, o que é acessível, né? Será que é esse o melhor termo? Porque caminho acessível, eu tô acessando. Acessível a qualquer coisa que é acessável. Então, eu não sei se encaixa, se reflete o real objetivo. Mas, de novo, eu não consigo... Isso aí que eu pensei hoje de manhã, quando eu estava com a dissertação na mão, eu digo, tem, mas caminhos acessíveis na cidade, o que é um caminho não acessível, né? Talvez colocar um pouquinho mais de dificuldade para pessoas com dificuldade física, alguma coisa assim. Mas é isso, Alexandre. Muito obrigada. Parabéns pelo trabalho. Não, não, quem me acessou foi o Tiago e a Rita. Não, foi o Tiago e a Rita. Mas, às vezes, você me conhece, sim. Eu fui babada, a filha dela, quando você estava aqui. Eu soube quando eu vi a carinha dela, mas antes eu não sabia. Eu soube quando eu vi a carinha dela. Muito bem. É, eu ia sentar a coisa que fosse aparecer, né? Eu vou te visitar, vai me dar uma desculpa. Por onde, o Lando? Por onde, o Lando? Por onde, o Lando? Jaqueta... Estou com saudade já do calorzinho aí... Pois é... Aqui está bem quente... Eu estou... Eu estou com isso aqui por cima do vestido... Porque o ar condicionado está muito forte na minha sala. Imagino... Estou com o tempo... É... O que é o seguinte... Eu também não vou demorar muito... Eu tenho várias... Eu notei várias coisas aqui... Porque a maioria eu já fui até meio riscando... Nesse meio tempo eu estava lá... Já usando o aplicativo aqui do Valmira... Para certificar que o negócio realmente funciona... Eu já testei bastante ali... Fiz até algumas outras considerações... Porque quando você usa... Tem uma percepção diferente... Marquei bastante coisas... Mas esse é um problema... Eu não consigo marcar coisas lá... Só que perto do ano do estágio... Você pode pesquisar aqui... Você pesquisa e ele joga para lá... É... Então esse é um problema... Mas ele falou que se eu pesquisasse aqui... Eu conseguiria marcar não estando lá... Entendeu? É... É... Mas não é tão intuitivo... Não fiquei um tempo... Entendi... É a situação no local da ocorrência... É... Mas... Eu não sei... Tem prós e contras... Não é disso aí... Porque... Às vezes você conhece bem uma região... Mas você não está lá... E é aquele tempo que você tem de fazer aquilo... Outra forma de fazer... É a vantagem de estar no local... Só que você pode tirar uma foto... Uma coisa assim... E fica mais verdadeiro... Você tem uma confiança maior... Enfim... Eu não sei como resolver... É isso aí... Mas... Mas a gracinha pode acontecer... Mesmo você estando no local... Eu fiz uma gracinha aqui... Para ver se tinha algum bloqueio... Mas... É... Tem uma informação aqui... Que não é... Não sei se é verdadeiro... Na verdade... Não é? Pode até ser... Eu falei que a universidade é acessível... Mas... Não sei se todos os lugares aqui... São acessíveis... Não tem fim... É... Isso aí... Esse do locais ali... Você fala? Aquele do... É... Aí a gente... O próximo que avaliar... Ele vai meio que computando a nota ali... Se alguém for lá e reavaliar... Não... Ele vai gerando uma média... O primeiro é... O primeiro é aquilo... O segundo... Ele já vai computando a média... Olha... O cara falou que não é acessível... A gente vai ter uma média ali... Até... Então... Tá... É... Então assim... Só para... Para a Zamba também se interar... Aqui a gente tem vários seminários... Então a gente já conhece bem o trabalho do Palmir... Né? É... Várias coisas assim... A gente já... Ele já sabe... Né? É a nossa opinião... Assim... É... Então não vou falar tudo o que eu escrevi aqui... Porque senão... Perde um pouco o foco... Né? Tem coisas de texto assim... Que eu acho que você pode melhorar... Na vez do final... Né? Tá tudo lotado aqui... É... Você me mandou essa versão impressa aqui... Eu acabei lendo... Só umas 10 folhas... Nessa versão... Porque o meu tablet estava sem bateria... Num determinado momento... Né? Mas a maioria... Tá... É legal... Porque aí eu consigo... É... Eu tô até pensando em arrancar essas folhas... Porque eu vou reciclar isso aqui... Talvez... Como racunho... É... É... Eu até falei... Eu não vou imprimir o professor Tiago... Ele vai usar o tablet... Vou levar pra que vai... Obrigado... Mas eu não posso... Aí tem coisas assim... Que eu acho que você pode... É... Tem sessões mal divididas... Assim... Sessões longas... É... Em alguns momentos... Eu não poderia ter a oportunidade... De sumizar algumas coisas... Você colocou alguns... É... Alguns URLs lá... Que também não fazem sentido... Não dá um texto... Algumas coisas assim... Né? No geral... Tá... Tá bom... Né? Tem algumas oportunidades... Melhorias ali... Né? Então tá tudo anotado... Pra vocês... É... Refletirem sobre isso... Né? Por isso... Né? Então assim... Já pegando o gancho... Que quando a Zona tava falando... Eu já queria ter entrado... No meio... Mas pra não virar confusão... Eu deixei pra falar depois... Né? É... Que a... É... Pois é... Tentando manter uma ordem... Eu concordo muito... Com o que ela falou... Que é a questão do... Do... Do papel que a pessoa tem... Né? Né? É... Isso é crucial... E da forma que tá aqui... É... Eu acho que não tá correto... Não... O ponto que você tem que rever... Com certeza... Né? É a questão do sustentamento... Participativo e oportunista... É... O... O que... O ponto central de diferença... É a participação do usuário... O tipo de participação... Né? 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 Nesse ensinamento participativo... O usuário é ativo... Né? Ele faz aquelas coisas... As ações... Informativo... Né? Né? No sustentamento... É o perdonista... Ele... É... De forma automática... Né? A participação dele é marginal... Né? 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 No entanto... Assim... Ele já instalou um aplicativo... Né? Ele tem uma participação... Só que a coleta de dados... É automática... É feito... Também utilizando o dispositivo... Só que a participação dele... É muito secundária... Nesse cenário... Ou seja... Pode ter um serviço rodando o celular... De tempos em tempos... Coletando alguma coisa... Né? É... Então... Ele quis instalar esse aplicativo... Né? Que é diferente de um... De um funcionamento participativo... Que ele... A todo momento está ali... Dando check-in... E uma coisa assim... Né? Então... É fácil resolver... E... Com certeza... Você deveria... Não... Resolviando... É... Eu posso também... Verificar a final... Se quiser... Eu posso dar uma lida... Sim... Por gentileza... Então... Tchau... Eu posso dar uma lida... 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 O salmão está. Aqui é meio dia, não pode ficar na conexão ou não pode ficar na energia. Aqui no Canadá. Volta, você tá bom? Volta, eu quero. Só que eu queria entrar no meu computador, mas eu tô no celular. Bom. Eu quero ver se eu faço a transição. Para aí. Tá difícil. É, exatamente. Exatamente. Então, eu tinha uma xicrinha vermelha e desapareceu daqui. Ah, mas eu tenho uma que vocês vão reconhecer, ó. Ó, vamos assim, então. Não consegui. Eu passei no copo. Vamos lá. É, então, continuando aqui, tem alguns mecanismos de incentivo que você colocou no texto, mas eu não concordo muito não, assim. Ou, pelo menos, eu não entendi, não é? É uma página que eu tenho que achar aqui agora, para eu lembrar também do inglês. Qual é a tabelinha que você separou os mecanismos mesmo? Ah, no segundo capítulo, eu lembro. Acho que tá antes. Por exemplo, mecanismo de incentivo, mobilidade urbana, crowdsourcing semântico, diversão. Ah, então, esses dois aqui eu não enxerguei bem se é um mecanismo de incentivo, né? Então, por exemplo, mobilidade urbana, por que eles seriam... É, porque, então, os autores, né, quando eu fiz isso aí, acho que até falaram alguns autores chineses, eles estimulavam o usuário, isso aí foi em sistema de crowdsourcing pago, entendeu? Então, como é que eles motivavam o usuário? Os usuários davam ali no aplicativo o trajeto diário, como era para a mobilidade no dia a dia, o sistema trazia tarefas para eles baseadas na jornada deles, entendeu? Então, o sistema é baseado no Amazon Turkey, o sistema coleta a tarefa baseada na mobilidade do dia a dia. Então, ele fala assim, ah, eu sou o Thiago, eu faço o trajeto da Rua X até na Respeto do dia. Então, o sistema já calcula as tarefas que tem nesse trajeto e já disparava para você, ah, Thiago, tem esse tipo de atividade para fazer. Você quer fazer? Então, ele seleciona baseado nisso, entendeu? Mas já paga, né? Não paga, mas ele foca que o algoritmo dele não é a questão do pagamento, é a questão de... ele diminui o pagamento com isso, né? Porque ele... ele te ajuda a pagar mais para você. É, mas o autor coloca isso como mobilidade do plano mesmo, né? Ele diminui o custo, né? Com esse mecanismo que ele desenvolveu. É, entendi. Aí fica na dúvida se é um incentivo financeiro ou se é... Talvez as duas, talvez as duas coisas, mas aí o que ele fala... É, pode ser, é conveniência. Conveniência, pode ser. Pode ser qualquer coisa, não só mobilidade, né? Qualquer coisa que se torne a tarefa mais conveniência. Veja calhar nesse exemplo aqui, que é a novidade que os usuários falam. Trajetos de áudio. Trajetos de áudio, né? Mobilidade, sim. É, pode ser conveniência. A mesma coisa para a plataforma em semana, tipo, eu não entendi. Por que é que isso é um mecanismo de incentivo, né? É, pode ser. Porque nesse caso, né, ele quis desenvolver uma plataforma, né? Como um incentivo que você padronize os dados, né? E para que esses dados consigam ser expandidos para outras plataformas. Porque ele fala que tem muito problema, né? Tipo, por que os sistemas, eles acabam morrendo? Porque não tem nada padronizado. Daqui a pouco, eu faço um sistema já de um jeito, ou se faz já de outro. Então, ele desenvolveu, né? Uma plataforma que ele chama de código de serviço semântico para centralizar esses dados que todo mundo consiga publicar. Mas, talvez, realmente, ele chama de... Que ele motiva, né? Para manter o usuário engajado, porque vai ter muita informação padronizada de várias fontes. Mas, talvez, o nome realmente... E eu estou em dúvida, ainda, se é um mecanismo de incentivo para o usuário final, né? Isso não é para o, sei lá, o desenvolvedor, né? Então, eu marquei também para vocês darem uma revisada aqui. Aí, tem também, eu marquei uma dúvida que eu tenho, que é qual que é a diferença do mecanismo de diversão para gamification. Porque gamification proporciona diversão. Você separou aqui. É, eu acho que é uma consequência, né? Eu não sei. Aí, tem que rever que protocolo também, no aluno comunal, toma nada cá, né? Você é motivado por uma troca. Você faz aquilo de trabalho em troca de algum benefício. Então, assim, só esses pontos, eu acho que... Você vai poder fazer algum agrupamento ali também? É, vale a pena dar uma revisada, porque fica uma lista aí que outras pessoas podem usar. Pode consultar. E, assim, eu fiquei, de certa forma, um pouco decepcionado, mas não tiro o método também do que você fez. Eu gostaria de ter visto uma avaliação dos mecanismos, mas... Mais a do que, né? É. Estava, realmente, assim, muito esperançoso que isso fosse acontecer, né? No entanto, pode ser um trabalho futuro ali, né? Para outras pessoas, né? Que é, de fato, ver o que funciona e o que não funciona, né? Porque, assim, ao testar esse aplicativo aqui agora, né? Com mais cuidado, eu vi que tem coisa demais, né? E eu estou em dúvida se tudo ali é necessário, né? Talvez isso aí pode ser até um problema, né? Ter coisa demais, né? Acho que a sua ideia, não sei se foi isso, né? Foi tentar colocar o máximo de coisa possível ali para tentar aprender os... É, e trazer outro tipo de... E trazer... A gente estava chamando de usuário comum também, né? Mas também trazer um pouquinho de usuário sem deficiência, né? Para ter mais... Mas, pelo menos, o usuário não foi cativo, realmente, né? Porque lá tem calendário, tem eventos do Twitter lá, hashtags, pesquisar, né? Notícias, né? É, então... Talvez a ideia era essa, mas eu pesquisei lá, só para testar, né? Aí veio um monte de coisa, só para comida, inclusive... A gente colocou uma... Já tem uma versão mais nova, professor, e agora você pode customizar as suas tags ali. Tem umas novidades, né? É que ele já gostou da versão... E eu já com fome ali, está aparecendo um monte de coisa de comida, fotos... Você não vai. É, parece algo inconsciente, né? Mas, enfim... Então, assim... Tem um monte de coisa que eu não sei se precisa estar ali, né? Qual que é? Eu acho que... Esse é um problema... Mas acho que é fácil mesmo, né? A gente acha que agora, né? Você... No trabalho futuro, realmente fazer, né? Peste com diversidade de usuários, usuários de diversos níveis... Porque, como a gente falou, né? A gente fez uma avaliação com o grupo fechado. Não, sim. Tem problema de usabilidade, mas... Mas é interessante, assim... Até para avaliar o que realmente funciona. Já que você tem essa oportunidade, né? Isso aí traz um benefício muito grande... E aí, tem um sentido também, né? É. 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 Dá para fazer um teste de saber agora, né? É. 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 Tem coisa, assim... Eu estava... O tipo de problema que eu poderia marcar é crime, né? E está meio misturado, assim... Eu entendo que... É uma informação útil, né? Mas... É... Tem que ver se isso não também tira o foco da aplicação, né? Eu posso marcar crimes aí também, né? É. Né? Então, assim... Talvez... Menos vai ser mais, nesse caso, né? Sim. É. Também... Eu gostei da ideia... Não sei se foi a Zandra que falou, né? Que é dar a possibilidade para o usuário cadastrar coisas que, de repente, não estão pré-oferecidas... É. Então, isso aí foi uma... Quando a gente fez a avaliação lá com os usuários da DFP, eles falaram isso. Eu falei, cara, tipo, não tem muita coisa. Então, não adianta você se limitar a 10 tipos. Porque daqui a pouco a gente vai achar um negócio na rua que não tem. Então, dinamicamente, a gente quer cadastrar isso. Então, a gente já colocou como... Que pode ser um problema também, né? Como seria... Exatamente. É. A pressão... A pressão produz um problema, né? É, mas sem como contornar isso, né? De repente, uma lista pré-definida que não está ali, mas se o usuário digitar, ele... Já sugere alguma coisa. Já... De forma que você controla também, né? É. Agora... Outra coisa que eu achei bem legal, acho que talvez fosse um ponto de explorar melhor, é a questão do local, indoor. Porque, às vezes, a pessoa consegue chegar lá via carro, sendo que ela nem precisa transitar muito na rua, por si só, mas dentro do local não tem uma certeza se ela conseguiria se movimentar ali dentro, porque ali ela não pode ir de carro. Talvez se houver o... Isso surgiu até daquela terceira fase, que a gente começou realmente a questionar o usuário deficiente. O que os índios falaram? Cara, a gente não tem como andar na rua. A gente não tem como andar na rua. Então, normalmente, o que eu faço? Pego o carro antes, desço naquele ponto, porque eu sei que pode ser acessível ou não, e vou para aquele supermercado, para aquele bar à noite. Então, eu quero saber se ali tem uma entrada boa, se tem um banheiro com qualidade, e ouço falar, se eu tenho também uma mesa reservada para mim, porque não adianta chegar lá e não ter uma mesa que eu consiga sentar. e não ter uma mesa reservada. Então, eu acho que dá para explorar mais, inclusive em larga escala, porque isso aí fica deslacerado da web. Daria para você agregar isso em um aplicativo, ficaria legal demais. Porque hoje tem um monte de lugar que eu sei que tem lá na página dele, até escrito, está lá no Yelp, tem alguma coisa ou outra. Você agregar isso e apresentar esse usuário é uma novidade assim que vai fazer toda a diferença. Não é? Isso. Isso aí dá um TCC legal. Então, tem um monte de melhorias. O legal é que você tem um arcabouço. Tomara que você não tenha mentido para o pessoal lá, da associação. Não é, Alexandre? Porque agora que o arquiteto está construindo, dá para fazer um monte de coisa legal. Eles estão bem motivados. Vai falar assim, cara, a gente vai te ajudar, mas você não pode sumir, tem que prometer. Ah, e outra coisa, só para finalizar aqui, tem esse problema da questão temporal do programa. Talvez os próprios usuários pudessem verificar ali. Tipo assim, se ele está passando perto daquele problema, um problema que pode ter expirado, aí você pode dar um push para ele. Então, verifica aí para nós, se existe, por exemplo. Ou se ele está na área ali, tem esse problema aqui, teria como você dar uma verificada, alguma coisa assim. Daí ilumina essa questão temporal. Você pode já colocar uma inspiração. A obra tipicamente tem uma... Ela expira em algum momento. Você pode colocar um período maior, tipo dois meses, sei lá, que eu acho que é muito grande, se você está em obra. Talvez pudesse ser alguma coisa interessante. A gente viu que a obra demora um pouquinho mais, e tem a questão da caçamba. Também que a caçamba, às vezes ela fica ali por um ou dois meses também, tem a obra que está realmente, arrumando ali a calçada com tudo, mas tem as caçambas que ficam ali quando não tem estacionamento. A pessoa joga na calçada, então é temporal também. É, tem isso também. Uma piada, né? Uma coisa que pode ajudar também, é um outro mecanismo, que é fazer parceria com empresas que são interessadas em contribuir com essa causa. Sei lá, um sistema de pontuação, que ele pudesse ganhar um desconto em algumas lojas. Teve um outro PCC que fez isso, não é, Alexandre? Agora não sei se foi o seu aluno, né? Enfim, temos um desconto, acho que não é que ele fala em moeda virtual, aqui não fala. Isso. De alguma coisa. Essa aqui, o clima de troca de pontos para o serviço, né? Exatamente. Eu acho, né? Não tem que comprovar, mas que ele é bem... Ah, isso é interessante, né? Assim, de forma que você proporciona um desconto em alguns produtos de empresas que têm interesse em fazer ações nesse sentido. É, não é de problema. Talvez o potencionador nem perca dinheiro, né? Simplesmente vai ganhar, talvez mais clientes ali, é um desconto simbólico ou qualquer coisa assim. 5, 10% de desconto, o cara paga, um promestre, ele já paga 13% para o iFood, né? Não, ele quer 10% para ele. Pode ser legal. Beleza? Depois eu mando para você. Agradeço pelos comentários aí. Então, beleza. E aí, Obrigado. 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 O professor Tiago pediu cinco minutinhos também porque ele foi pegar uma água, tá bom? Tá bom. A gente tá saindo junto. Eu queria começar a focar. Tu não sabe a briga que deu numa reunião de departamento aqui que uma professora... ... ...